Tivemos dois crimes aqui em patrocínio, dois veículos roubados, crimes atípicos, né? Um foi no dia 25 de setembro, na área central da cidade, e o outro agora na segunda-feira, no dia 3 de outubro, também numa região mais ou menos central da cidade. Esses crimes nos chamaram muita atenção, porque não são crimes que acontecem com frequência aqui na nossa cidade. E os dois veículos foram recuperados de imediato, inclusive no mesmo endereço, né? Porém, os autores não foram identificados no dia dos veículos roubados. A Polícia Militar prosseguiu o seu trabalho, tentando levantar informações que chegasse a autoria desses dois delitos. Ontem, na quinta-feira, ou seja, quatro dias depois do último roubo, nós identificamos o suspeito desse roubo, através de informações da comunidade, de câmara de segurança, do nosso sistema olho vivo, e verificamos que é o mesmo autor que cometeu os dois crimes. Quando a gente identificou esse autor, a gente descobriu também que ele estava em prisão domiciliar, ou seja, ele saiu do presídio há pouco tempo, porém tinha que ter prisão domiciliar. Só podia sair da sua casa em horários determinados para poder trabalhar. Fomos na casa dele, ou na casa onde ele forneceu o endereço lá no processo criminal que deveria ficar, ele não estava lá. E segundo a família dele, há vários dias que ele não aparecia no local. Estava ficando em local incerto e não sabido. Como tinha uma determinação da justiça para ele permanecer nesse endereço, ele já registrou um descumprimento, através de boletim de ocorrência, da determinação judicial, que podia ensejar na revogação da liberdade dele, ou da prisão domiciliar. Comunicamos de imediato ao promotor, ao Ministério Público, através do promotor da execução penal, o promotor de imediato requeriu ao Poder Judiciário que revogasse a liberdade desse cidadão que regredisse, ia com o regime fechado e voltasse a cumprir a pena na penitenciária. O juiz, no mesmo dia, ontem à tarde, na quinta-feira, expediu o mandato de prisão para ele, e esse documento veio para a Polícia Militar dar cumprimento. Aí a gente passou a tentar identificar onde estava ficando. Durante a noite a gente não conseguiu, porém hoje de manhã ele foi localizado e preso, entregue na delegacia e vai retornar lá para o presídio para cumprir a sua pena. Nos dois casos, o veículo estava parado, com a vítima dentro, era uma pessoa do sexo feminino, uma mulher estava dentro do veículo. No primeiro, inclusive, tinha uma criança no banco de trás, numa cadeirinha. Ele entrou no veículo, ameaçou a vítima e pegou e levou o veículo. Então, nos dois casos, as vítimas eram mulheres, foi um crime cometido, um roubo cometido com violência à vítima. Para a Polícia Militar, a gente fala aqui de estratégia policial, a gente fala aqui de tecnologia, fala de olho vivo, fala de expansão de sistemas tecnológicos, mas, ainda que com tudo isso, é imprescindível a participação comunitária. Seja passando informação através do 181, que é o disco de denúncia unificado, onde o sigilo é garantido, o anonimato da pessoa que faz denúncia é garantido, seja através do 190, que a gente também tem condição de receber a ligação para a atuação imediata ou a informação que é trabalhada, ou até mesmo da presença da comunidade junto ao policial na rua. É só procurar um policial e passar qualquer informação, se for o caso. Então, isso também para a gente é importantíssimo. Nós temos aí dezenas de ocorrências que a gente atribui o sucesso da elucidação delas ao olho vivo. A gente podia citar aqui dezenas de ocorrências. Vamos citar uma que aconteceu ontem, a título de exemplo, que foi um outro veículo que foi furtado, esse não foi roubo. A pessoa levou o veículo, o olho vivo capturou essa imagem de imediato, a gente pegou a rota de fuga dele, foi montado o cerco, ele foi preso em flagrante logo após o crime, o veículo é recuperado, devolvido ao seu proprietário, que foi graças à imagem das câmaras do olho vivo. Mas é importante a gente ressaltar que a principal finalidade do olho vivo nem é essa, é preventiva, é a gente evitar que o crime aconteça. E isso tem acontecido também de uma forma intensa em nossa cidade. Então, o olho vivo é monitorado 24 horas por dia, a gente tem os funcionários que ficam aí olhando as câmaras, e quando eles percebem qualquer situação suspeita, uma viatura policial é acionada para agir preventivamente, ou seja, antes do suspeito cometer o delito.